Agora sim, mais uma vez aqui em Arueiras, aqui ao meu lado, meu amigo, nosso companheiro Edivaldo. Edivaldo que oferece aqui muitas iguarias, muitos tiragostos gostosíssimos. Edivaldo, o que é que você diz aqui para o Portal Comunicação sobre a sua culinária, sobre o que você oferece aqui aos seus clientes? Tem tiragostos bons, um peixinho frito, tem um tiragostinho, uma galinha guisada, tem uma carninha guisada também com uma macaxeirinha, tem um figuinho bom aqui, tem tudo, o cara precisar tem tudo aqui. Pois é, aqui é Riachão, Riachão aqui é uma localidade pertencente ao município de Arueiras, bem próximo a Pedro Velho, Pedro Velho que tem uma história, né? A história da barragem Acauã, que a Paraíba toda conhece, o Brasil todo conhece e pedimos a Deus que mande chuva, né Edivaldo? Manda chuva aqui para abastecer a barragem de Acauã e estamos aqui, próximo a Pedro Velho, a vila de Pedro Velho, a nova Pedro Velho e Edivaldo oferece aqui essa oportunidade para nós, para os turistas, para as pessoas que visitam essa terra maravilhosa, degustar essas delícias aqui. Edivaldo, então você vai agora dar um abraço aqui a todo mundo e convidar ao povo, convidar os turistas, convidar as pessoas que tem interesse de visitar essa terra. Pois é, aqui é meu barzinho, aqui tem um bom tiragostinho bom, meus amigos dando convidado, pode vir aparecer todo mundo. Aqui no Riachão, em Canto do Bahia, Edivaldo. Aqui no Riachão, em Canto do Bahia, Edivaldo.